Eu sou Adriano Silva, publisher do Projeto Draft, e hoje nós vamos conversar com Renato Boaventura, CEO da Rodia Fibras, sobre a criação, aqui no Brasil, do primeiro fio sintético biodegradável do mundo. Renato, obrigado por nos receber aqui na Rodia Solvay, uma empresa que ano que vem vai fazer 100 anos de existência e 90 anos de aniversário nesta planta aqui em Santo André, no Brasil. Eu queria começar te perguntando o seguinte, quais são hoje os principais ramos de atuação da Rodia Solvay no Brasil? O grupo, de uma maneira geral, o grupo Solvay, nós somos uma empresa de químicas de especialidades e materiais avançados. Então, nós estamos em vários setores, com vários produtos, desde polímeros avançados, a químicas sustentáveis, ao têxtil. Então, é um portfólio muito amplo, mas sempre com esse foco de realmente materiais avançados e de realmente promover a química de especialidade. E a Rodia Solvay desenvolveu, aqui no Brasil, o primeiro fio sintético biodegradável do mundo, que é o AmniSol Eco. Como é que funciona esse fio biodegradável? Quando a gente fala em fibras sintéticas, pensando no conceito da economia circular, você logo pensa em promover a reciclagem. O nylon tem uma grande vantagem de ter um toque muito agradável, você vai ver as nossas peças, o toque é muito agradável. E é muito utilizado em roupa íntima. E roupa íntima é um tipo de roupa que é descartado pelo usuário, não é doado, é descartado. Então, a gente pensou, poxa, esse é o produto ideal para a gente começar com essa tecnologia de biodegradação. E essa é uma inovação brasileira, vocês ganharam o prêmio da CNI, vocês ganharam uma série de prêmios de inovação e sustentabilidade. Como é que é inovar aqui no Brasil? Como é que foi esse percurso? Inovação não é algo que você, agora, quero ser inovador. Você precisa ter realmente um investimento de longo prazo. E aí a gente, a empresa vem há muitos anos investindo em inovação no país. Para o menino, para a menina, que estão encantados com essa história de que há uma inovação global que vai mexer e já está mexendo com a indústria têxtil no mundo inteiro, que foi criada aqui, dentro do estado de São Paulo, dentro da cidade de Santo André. O que você diria para esse garoto, para essa garota que hoje talvez estejam estudando no SESI ou no SENAI e que pensam, eventualmente, em desenvolver uma carreira na indústria química? Você que fez uma carreira muito bem sucedida nessa indústria, qual é o teu recado? Mais do que nunca, todos nós temos que ter a consciência que a indústria está em um processo de transformação enorme na direção da sustentabilidade. Então, os novos profissionais, eles precisam realmente se preocupar em conhecer muito bem os conceitos de sustentabilidade, de economia circular, como que a indústria pode realmente promover de forma sustentável as fibras, os polímeros, os materiais do futuro, porque o planeta precisa disso, né? Então, a ROD, a Sove, como empresa, a gente tem muito isso, muito claro, que o futuro passa por uma competência no desenvolvimento, na inovação de produtos sustentáveis. Então, é muito interessante essa indústria e eu acho que os novos profissionais que têm, com certeza, essa preocupação com o futuro do planeta podem se preocupar em se formarem, em cada vez mais trabalharem as competências para que vocês possam nos ajudar, né? Se juntar a nós dentro da indústria química, indústria têxtil, para promover essas inovações e essas transformações nesse sentido de uma indústria mais sustentável. Renato, muito obrigado e parabéns. Obrigado mais uma vez por vocês pela oportunidade de falar do nosso produto. É uma satisfação estar aqui com vocês. Conheça mais sobre esse e outros projetos na série Empresas de Valor